Olá gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o programa Show de Bola. Eu sou o comunicador Fabiano Batista, aqui na técnica, nossa amiga Dayara, diretor Luiz, estamos aqui junto para atender vocês no futebol do Cariri Paraibano. O melhor futebol com certeza você vai encontrar aqui na cariritv.com. É sempre muito bom estar com vocês. E no programa de hoje, olha aí os destaques. Vamos conversar daqui a pouquinho com o nosso eterno presidente da Liga Boqueiroense de Futebol, com o nosso amigo Pedro Aprijo, vai estar com a gente daqui a pouquinho. Mas também falamos aqui sobre os torneios dos campeões, envolvendo as equipes lá do Palmeiras, do Taboado e Boqueirão, Independente de Boa Vista, de lá de Serra Branca, também o Esporte da Malhada. Daqui a pouquinho notícias sobre aquele torneio do nosso amigo Flávio Produções, que tem sempre realizado bons torneios, bons campeonatos. Vem logo mais aí também com a Copa Integração do Cariri. Está chegando aí Flávio Produções, botando para quebrar mesmo. Também notícias aí, resultados do último final de semana aqui no Estado Britão. Teve amistoso do Havaí contra o São Paulo de Pedra d'Água, onde o nosso amigo menininho aqui bagunçou, meteu cinco no Havaí. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre este jogão de bola. No domingo de manhã, teve o resultado aqui envolvendo a equipe do Flamengo do Zezé e o Palmeiras aqui de Boqueirão, o Palmeirinho, os veteranos. Fizeram um bom jogo aqui também, muito bom de CSG, quem estava aqui acompanhou e gostou. Também vamos falar um pouquinho sobre o torneio que houve no último final de semana, lá no Moita. O nosso amigo Barrinho organizou lá um torneio muito bom. Bastantes equipes, muitos satisfeitos lá. Tive presente, tive um prazer de estar lá presente. Muito bom. Está de parabéns a toda a comunidade do Moita. Daqui a pouquinho, trazendo aqui entrevistas e resultados. Aguarde que a gente está de volta. A gente quer agradecer, de início, aos nossos patrocinadores aqui da Cariri.com, CaririTV.com, a cervejaria tropical em Caturité, que apresenta o melhor carnaval da região, de 15 a 17 de fevereiro, com super atrações, novas estruturas, ambientes de com piscinas, ótimo atendimento e total segurança a você, aberto diariamente. Faça uma visitinha à cervejaria tropical. Também lá no Lava Jato do Bil. Bil, obrigado pelo apoio. Lá esse Lava Jato do Bil, lá se encontra lá no... Em Caturité mesmo, Luiz? Isso, em Caturité. Em Caturité, você vai lá e... Vizinha cervejaria. Joribola, está aqui o seu carro, ele vai tratar o seu carro com carinho. Leve o seu veículo lá no Lava Jato do Bil e saia satisfeito. Vizinha lá da cervejaria tropical. Também conosco, Santiago Peças e Serviços, na rua Lourival Pereira, número 14, no Distrito dos Mecânicos, em Campina Grande. Na Santiago Peças e Serviços, o seu carro fica novo de novo. Leva lá e confira, Santiago Peças e Serviços. Quem também está com a Cariri TV, é o Mercadinho Santo Inácio, Distrito do Curralinho, a organização Inácio e Família. Anote aí o telefone e faça lá suas compras, até para o telefone, amigo. 33451032. Um abraço ao vereador Márcio de Inácio. Um abraço aqui da CaririTV.com. René Farma, um show de farmácia em Caturité, agora com farmácia popular, vendendo medicamentos com super desconto, na rua João Queiroga, telefone 33451018. Dá uma ligadinha lá e peça o seu medicamento. Na NGR, loja da fábrica, a NGR, a loja da fábrica, vende roupas com preços especiais para lojistas e revendedores, na rua João Queiroga, número 60, lá em Caturité. Anote aí o telefone, 33451019. Siga esta marca, NGR. Legal, estamos de volta. Esse é o programa Show de Bola. Eu tenho o prazer de receber aqui conosco, aqui na nossa cabine, aqui da CaririTV.com, o nosso eterno presidente Pedro Aprijo. Vamos aqui bater uma bola legal com ele. Esse camarada aqui, eu sei da história dele, futebolística, já jogou muita bola. Está aqui conosco, Pedro Aprijo, uma boa noite. Um prazer estar contigo aqui. Eu chamo eterno presidente, porque para mim você vai ser um eterno presidente, por quê? A história da presidência da Liga Boqueiro, antes de futebol, sem nenhuma sombra de dúvida, esse camarada ralou muito para chegar onde chegou. E eu sei que ele está já se ausentando e a gente vai falar sobre isso aqui no nosso programa, mas por ele quero cumprimentar. Boa noite, Pedro. Boa noite, Boa noite, Boa noite, Luiz, Maiara, né? Boa noite a todos, espectadores. Também é um prazer estar aqui com vocês aqui, é uma felicidade, na verdade. É um prazer de Deus estar com vocês aqui, pra mim é uma alegria grande. E falar da Liga, pra mim é emocionante, porque a Liga me projetou, na verdade, é pra Boqueirão, pra Paraíba, através da federação, a lei hoje é filiada da Federação Paraíba de Futebol, você tem ideia, 27 cidades só, tem a Liga pela federação. E Boqueirão é uma delas pra mim, foi muito gratificante, na verdade, é por ter sido eleito em 2005, dia 12 de fevereiro de 2005, ter sido eleito e agora estou entregando ela, na verdade, ao vice-presidente Geraldo Silvinho, na rua, essa semana agora entreguei, e estou deixando aí na Liga uma história, na verdade, assim, pequena história, mas que pra mim é gratificante, estou deixando a sede da Liga hoje, né? Porque a Liga está para aí, você tem que ter uma sede própria, né? Nem cabine a cabine, sem cabine, mas primeiro é uma parte da frente, não é uma sede própria, Quer dizer que o prédio, Pedro, ele é próprio, né? Você já adquiriu ele e montou essa Liga, né? O prédio é próprio mesmo da Liga. Exatamente, o papel de energia é não da Liga, eu tenho que fazer esse futebol, né? Para sempre, para a rua, tudo em dias, tudo pago. Quer dizer que o nosso amigo Geraldo é quem vai assumir a presidência hoje, você está se ausentando, você me falava nos bastidores, por conta já de outras atividades, e você, sem nenhuma dúvida, está deixando em boas mãos. O Magenta fala sobre isso também, mas Pedro, eu queria que você, achei que está atrapalhando um pouco, mas você na sequência, você com certeza tem muita história para contar, mas me fala um pouquinho da dificuldade no início, como foi para montar, que eu recordo naquela ocasião, que você, às vezes falava comigo e comentava, rapaz, é muita dificuldade, mas nós iremos conseguir. Exatamente, na vida, tudo tem dificuldade, na vida não tem nada fácil não, principalmente para aqueles que sonham, na verdade, que sonham andando. Então, realmente foi difícil no começo, na verdade, e até o final, eu encontrei muito obstáculo, porque realmente, na verdade, aqueles que trabalham, aqueles que nascem, tem dois tipos de ser humano, tem aqueles que nascem para fazer história, e tem aqueles que nascem também, às vezes, para querer atrapalhar a história. Então, realmente, passei um monte de dificuldade na Lívia, mas conseguimos, vencemos, estou entregando de cabeça erguida, estou entregando a sede da Lívia, estou entregando um campo também, ali na Vila do Morro, aquele campo ali antigo, campo de ruas. Aqui também pertence à Lívia, Pedro? Pertence à Lívia também, na verdade, entreguei para Geraldo Silvino também, para a Buqueirão, na verdade, para a Escolinha de Baixo, mandar um abraço aqui para o professor Baixo, uma pessoa que tem lutado muito também, e vem crescendo com a sua Escolinha, o professor Baixo, mandar um abraço para ele também, porque trabalhar com criança não é fácil. Você vê que o Buqueirão, há seis anos atrás, quando eu queria ir para a Escolinha, tinha muitos meninos na rua pedindo, nos postos de gasolina, no comércio, e hoje você passa, e quando eu passo, o pessoal sempre me comenta que realmente parou aquele menino que pedia, eles estão com o Baixo na segunda-feira, na quarta e no sábado, então eu quero parabenizar o professor Baixo, porque eu sei o quanto é difícil, desejar toda sorte do mundo a Geraldo Silvino, porque uma coisa é você ser uma pessoa simples, outra coisa é você ser presidente da associação, onde muito as pessoas cobram, então eu sempre fiz tudo para que ninguém puxasse a minha orelha, na verdade, porque é muito ruim você estar trabalhando e alguém puxando a orelha, eu fiz tudo para ninguém puxar a minha orelha, eu já agradecer aqui de antemão a Folha do Galerí, quando eu comecei com o Luiz, Luiz sempre me ajudou, foi muito bom, na verdade, a gente conseguiu fazer alguns campeonatos, conseguimos fazer escolinha, conseguimos fazer natação, Corrida da Fogueira, onde eu já não tenho mais tempo, devido a começar para Tamuávo em 2007, e hoje sou presidente da associação de proteção ambiental, oito milho, onde vou dar uma sequência aí, na verdade, junto com a prefeitura de Boqueirão, que todos nos apoiam também, a Folha do Caleri, e agora a Caleri TV, para lhe benizar Luiz, vocês aqui por esse trabalho, e vou continuar a minha vida aí, cuidando do meu ambiente, porque realmente é necessidade hoje cuidar do meu ambiente. É uma satisfação a nós, né Pedro? Muito grande, porque hoje para mim já é um projeto de vida, o meu ambiente hoje, o projeto Oito Verde, Oito Verde é em forma de um outro assunto, por isso que eu homenageei o assunto, ele vem crescendo, me deixando sem tempo para quase nada, então não adianta eu ficar presidente da Liga, só para ser presidente da Liga, e o que vale é você ter a passagem. O meu tempo de Liga passou, deixei, agradecer a todos que me ajudaram aí na Liga, desde a pessoa que me indicou para a Liga, o senador, deputado Cardunda, foi uma pessoa que disse, Pedro, funda a Liga que eu vou lhe ajudar, e ele me ajudou, e me ajudou muito, então quero agradecer desde a ele, até as pessoas mais humildes, aonde me ajudou também, né? A data da fundação da Liga, Pedro, você lembra? 12 de fevereiro de 2005. Rapaz, então a gente estamos aí, a presta a comemorar o aniversário, amanhã daí, se não me falha a memória, dia 12 de fevereiro de 2015, 10 anos, Pedro vai se ausentar, 10 anos à frente, de um bom trabalho, Pedro, é lícito reconhecer seu trabalho, mas eu gostaria que você me contasse, assim, das suas organizações, das suas competições, que foram organizadas pela Liga, qual foi a que mais marcou, nesse período, da sua gestão da Liga Boqueiroense de Futebol? Eu acho que, o campeonato de 2005, foi um campeonato muito grande, me marcou muito, porque era o primeiro, e eu fiz, como nós fizemos, com 16 equipes, você chegou até a apitar, um dos jogos, eu cheguei também a apitar um jogo, lá no Mirador, mandar um abraço, recorde bem, para o nosso amigo Barrinho, eu cheguei a apitar um jogo, porque a pressão é muito grande, a América e o Palmeiras do Voito, na verdade, os juízes, alguns se esconderam naquele dia do jogo, e quando eu vi a hora do jogo, era um e meio, mais ou menos, e eu estava com um rapaz aqui, que tem uma brilha de boi, lá do Voito, e ele queria que o jogo acontecesse, aí eu comecei a se imaginar, e eu digo, quem vai apitar o jogo sou eu, como é, quem vai apitar o jogo sou eu agora, lá, e fui lá, foi, não me engano, foi Palmeiras do Voito, e Palmeiras da Floresta, então, eu tive que apitar o jogo, e deu tudo certo, não é verdade, e nós estamos aí, contando histórias, vamos dar muita risada, não é, do que a gente não conseguiu fazer, não é verdade, porque eu acho que a vida é assim, a vida, é, só estamos falando certo, que é o de Deus, não é verdade, é verdade, eu tenho fé em Deus, e eu tenho a agradecer muito a Deus, não é, por ter participado, ter sido presidente da linha de futebol, não é verdade, e agradecer também por hoje, não é, o presente de estar aqui com vocês, para mim é uma dada de Deus, porque o futuro é incerto, o passado da história, agora o presente é uma dada, então, por isso que eu estou muito contente, de estar com vocês aqui, e dizer a vocês, que para mim, eu posso não ter feito tudo, que queria, mas eu fiz tudo que pôde, muito bem, então, Pedro quer dizer, de antemão, já que é uma sátima, muito grande recebê-lo aqui, e as nossas portas, as portas da Caribe, de ver, vai estar sempre aberta, para receber uma figura emblemática, da nossa cidade, no qual é você, conheço bem a sua história, desde a época que você era jogador de futebol, do nosso amigo Felinho, que é meu irmão, por sinal, lá do Vasquinho, está lá no Rio de Janeiro, sempre que a gente conversa, ele manda um abraço, pergunta pelaquela turma toda, e algo que me chama a atenção, Pedro, e me deixou curioso, e vou te fazer a pergunta, é que eu tive recentemente, lá na sede, e vejo lá várias fotos, e um dos grandes craques, que também passaram na história futebolística, no famoso Miltão, se emocionava ver aquelas fotos, onde você adquiriu tantas fotos, que realmente comprovam a história, do futebol de Boqueirão, amigo? Em 2008, conseguimos fazer a sede da Liga de Futebol, a primeira sede na Paraíba, uma liga ter a sede própria, e lá eu começava a colher fotos, com o Sr. Carlos Saldo, Gustavo Amaro, mandando um abraço para a família, na verdade, também com o ministro Adalto também, com o Bodeco, Adalto Ramos, um abraço para o secretário, Bodeco, conhecido, e lá eu começava, adquirir as fotos, e no mesmo tempo escrevendo um livro sobre o futebol de Boqueirão, aí eu acho que esse ano agora, se Deus quiser, a gente vai deixar o livro aí escrito para Boqueirão, na verdade, a história de Boqueirão vai ser contada desde 1940, eu peguei muito o depoimento com o Sr. Chico Cordeiro, que já foi embora, com o Sr. Cavamar, pessoas que foram embora, não vai ter aquele umvelhecimento, não sei, Deus quem sabe, de ler o livro, de ver o livro, mas eu vou fazer questão de deixar em memória eles, porque eles me ajudaram ontem, porque a história de Boqueirão começou, o futebol de Boqueirão começou em 1940, em 1941, e não foi aqui, não foi aqui nesse campo, não foi no campo da estrada, foi no campo ali, ao lado do Otônimo, pelo outro lado ali, era um campo cercado até a Velói, e a história vai ser contada, está sentada, está no pendrive já, está em Campina Grande, e vou ter o prazer de deixar para vocês aí, uma história também escrita no livro, para mim vai ser, e são a relíquia, que é isso, é os planos de Deus, eu tenho muita fé em Deus, assim, eu sei que, eu faço um projeto, e Deus faz o plano, então, eu vou junto com Deus, junto com os amigos, com os parceiros, tenho muito parceiro, na verdade, tenho muito parceiro hoje, com o projeto Oito Verde, que a gente está arborizando a cidade de Boqueirão, mas isso aí fica para, uma entrevista sobre o meio ambiente, eu preciso, eu preciso, e queria falar uma coisa da Lívia, se você perguntar. para a gente, mais uma vez, como eu já dizia no início, é gratificante, porque a gente vai ter muitas oportunidades, a gente vai ter muitas oportunidades, a gente vai ter muitas oportunidades, e outras oportunidades, a gente vai falar sobre isso, porque é um projeto, que fala sobre o nosso planeta, onde nós moramos, onde nós habitamos, e para a gente, a gente vai ter um tempozinho, com certeza, depois em oferta, vai conversar com o Luiz, no futuro bem breve, a gente vai trazer você de volta aqui, porque, como eu já falei, você para mim, é um ícone, eu sei que você, é um dos representantes, que merece o nosso reconhecimento, e respeito, na nossa cidade, o nosso tempo está acabando, mas eu quero deixar aqui, você é bem à vontade, para fazer as suas considerações finais, agradecer aí, as pessoas que lhe apoiam, e de antemão, Carine TV, agradeço pela sua presença, aqui no nosso texto, eu agradeço, primeiramente a Deus, na verdade, a minha família, aos amigos, as pessoas que me apoiam, na verdade, agradeço e parabenizo, vocês três aqui, porque eu sei que não é fácil, fazer o que vocês fazem hoje, porque a gente, às vezes, fica longe da família, na verdade, para que a coisa aconteça, a mídia aconteça, então, vocês estão de parabéns, também, a história, vocês estão contando, estão fazendo parte da história, e dizer a Luiz, o Carine TV, da Folha do Carine, que para mim é muito gratificante, porque ele me ajudou muito no começo, então, agradecer a todos que me ajudaram, e me apoiaram, na linha de futebol de 2005, até os dias de hoje, dizer que, a gente conversou aí, o Ronaldo, Jani, de Davi e Rinaldo, as quatro pessoas, que começou ali, no qual, eu quero aproveitar, desculpa até atrapalhar, mandar um forte abraço, o Luiz, ele é o nosso, ele é assíduo, o nosso programa, ou seja, ele está sempre acompanhando, todas as matérias da Carine TV, em vez de quando, ele está lá, batendo um papo comigo, e Rinaldo, um abraço para você aí, em Cajazeiras, amigo, obrigado por estar curtindo, aqui a Carine TV.com, clica aí, Pedro, continua com todas as considerações. Aí, então, agradecer, a gente também, a gente também, a gente, a gente aí, como é que, a todas as pessoas, o radialista, o radialista, o Roberto Araújo, o Roberto Araújo, que, vocês me ajudam, aí, a gente sempre, quando está conversando, ele diz que o campeonato de 2005, na gestão de Pedro Aprismo, na Liga Boqueiroense Futebol, foi marcando também, na vida dele, o Roberto, deixa um abraço para o Roberto. O Roberto é aquela pessoa, de Deus, na verdade, aquela pessoa que, ele pensa grande, ele é um cara que, tem o dom da palavra, nem todos tem o dom da palavra, eu sei que eu não tenho, eu sou o dom, mas vocês tem o dom da palavra, o Roberto também tem, manda um abraço para o Roberto, agradecer a ele também, porque em 2005, ele me ajudou, me ajudou muito, é um cara que, na rádio, 87.9, ele me ajudou, até fazer o, como se diz assim, o calendário, de tudo, ele é uma pessoa, de jogos, enfim, ele é um cara que, vestiu a camisa, tem dois tipos de ser humano, tem aqueles que usam a camisa, e tem aqueles que vestem a camisa, então, falar em vestir a camisa, eu sempre procuro vestir a camisa, porque, nós somos um big brother, bem grande, realmente, tudo que a gente faz, fica gravado, fica filmado, então, eu sei que eu já, já, extrapolei o tempo de vocês, mas, quero dizer a vocês, que para mim foi muito bom, estar com vocês, eu não sei se eu agradeço a Deus, por estar perto de vocês, eu agradeço a vocês, por estar perto de Deus, porque, vocês são uma benção, continue assim, e, só Deus que vai, né, dar o reconhecimento, porque demora, o reconhecimento para o ser humano, ele demora, mas, se você não fizer por onde, ele também vai vir, realmente, obrigado por tudo, obrigado pela tua presença, a nossa aqui, a CaririTV.com agradece, muito, quero ter apertado tua mão aqui, porque eu sei que você merece, a gente vai estar sempre com essa figura emblemática aqui, obrigado a vocês por estar sintonizados com a gente, daqui a pouquinho a gente volta, com mais notícias do futebol, aqui do último final de semana, obrigado, 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 obrigado a todos, e também está nos apoiando na CaririTV.com, Mercadio SBN, aqui você encontra de tudo, organização, Neko Cordeiro e Família, distrito lá de Curralinho, lá na cidade de Catulité, um abraço, Neko Cordeiro, obrigado pelo apoio, também conosco, WWWF Lanches, Sorvetes e Delícias, aceitamos encomendas, a organização é de Ivan Dilso e Fátima, fica na rua João Queiroga, 92, também na cidade de Catulité, anote aí o telefone, 8773-6579, temos também o melhor pastel da cidade, vai lá e confira, tem o apoio da CaririTV.com, é MC material de construção, temos de tudo para a sua construção, na rua João Queiroga, número 10, vizinho a Samu, lá em Catulité, organização, nosso amigo Lelo, e o telefone, anote aí, 8891-2800, também a barbearia, show de bola, tem o nome do nosso programa aqui, obrigado aí, gostei, o nome bem sugerido, barbearia, show de bola, aberto de segunda a sábado, na rua da piscina, organização Camilo Filho, é o famoso Camilinho, abração Camilinho, obrigado pelo apoio, academiaTV.com, agradeço o seu apoio, aqui também tem a Provenix, é provedor de internet, banda larga, manutenção em computadores, notebooks e tablets, na rua Odilon Almedas, Barreto 598, a cidade de Queimadas, a Provenix, Atene, em Queimadas, Catulité e Alcantil, anote aí o telefone, 3392-2593-9175, ou melhor, 9157, corrigindo aqui, 9157-7315, 8739, esse é o telefone da Oi, 8739, 2779, e também o 9681-1567, para concluir. Olá, estamos de volta, estamos aqui com esta figura, Pedra Prejo, grande figura, Pedra Prejo, deixar aqui o forte abraço, ele deixou aqui um aviso, aqui para todos, rapaz, que vem aí, é o abraço das águas, no próximo dia 22 de março, é o dia mundial das águas, ele faz aquele convite, para no dia 22, a partir das 8 da manhã, lá no antigo túnel, vão se reunir lá, e fazer um bom trabalho, de conscientização sobre a água, então, você é o convidado aí, tá bom? Compareça lá. Mas vamos falar aqui agora, do último sábado, aqui o Estádio Britão, a cidade de Boqueirão, recebeu, o Havaí recebeu, na verdade, o São Paulo de Pedra d'Água, aqui no Estádio Britão, e na categoria aspirante, o placar, foi de 1 para o Havaí, 1 para o São Paulo, já na categoria titular, o São Paulo de Pedra d'Água, meteu 5 no Havaí do Neném, 5 a 2, com um show de bola, do lateral esquerdo, menininho, que joga no gol, joga de lateral, joga de atacante, menininho, um abraço para você, então, resultado final, na categoria titular, do Amistoso, aqui envolvendo a equipe, do Havaí, contra São Paulo, de Pedra d'Água, 5 para o São Paulo, de Pedra d'Água, 2 para o Havaí, aqui da cidade, de Boqueirão, já no domingo, pela manhã, aconteceu também, aqui no Estádio, O Britão, uma amistosa, envolvendo a equipe, do Palmeiras, veterano, é o Palmeirinhas, veterano, contra o Flamengo, do Zezé, esse resultado, desse jogo, saiu o placar, de 4 a 2, para o Palmeirinha, na categoria, veteranos, contra o Flamengo, do Zezé, lá no Moita, teve um torneio lá, organizado lá, pelo nosso amigo Barrinha, envolvendo várias equipes lá, inclusive, eu tive presente, o prazer está presente, e joguei também, ainda uma partezinha, pela equipe do Adventos, onde a gente perdeu nos pênaltis, para a equipe do Palmeiras, do Moita, na comunidade do Moita, lá, a comunidade, no qual eu quero mandar um forte abraço, obrigado pela hospitalidade, pessoal, muita gente boa, muita amigas, estavam todos dispostos, a todos que estavam ali, com dificuldade, às vezes, com água, alguma coisa, a comunidade se juntava, amigo, e eu parabenizo muito, por essa atitude, atitude de Barrinha, teve pessoas que teve, até lá, Luiz, certa fomezinha, inclusive, foi um deles, e me chamaram lá, e tive aquele almoço especial, na casa do nosso amigo Barrinha, e outras pessoas da comunidade, também acolheram, com aquele PF, famoso, o prato feijo, então, foi muito bom, quero deixar um forte abraço, nesse torneio, a equipe campeã, foi o Curitiba, da Lagoa, nosso amigo Messias, os amigos do Messias, lá, se reuniram, fizeram a seleção, amigo, e chegaram a final, contra o Cruz Azul, no qual, o Curitiba, da Lagoa, venceu, por 1x0, na final, consagrando-se, campeão, desse torneio, e só deram, detalhezinho, o Cruz Azul, chegou em mais uma final, na comunidade do Moita, sempre que tem torneio, ali, rapaz, o Cruz Azul, dá trabalho, se não me engano, na última edição, o Cruz Azul, foi o campeão, lá, e mais uma vez, chegou a final, mas desta feita, o Curitiba, foi o campeão, mas também, teve, o torneio, rapaz, lá, dos campeões, nossos amigos, Flávio Produções, participaram lá, na final, finalíssima, aqui o Palmeiras, e o Taboado, enfrentando o primeiro jogo, contra o Esporte da Malhada, este jogo, foi para as penalidades, pelas informações, que chegaram até nós, o Esporte, venceu, nos pênaltis, a equipe, do Palmeiras, a do Taboado, aqui da cidade de Boqueirão, já no outro jogo, o Independente, perdeu, para a equipe, lá de Serra Branca, que não chegou o nome, da equipe, para a gente, mas depois, nós podemos, até corrigir, tá ok? Então, foram para o último jogo, o time de Serra Branca, contra o Esporte da Malhada, porém, a Malhada, o Esporte da Malhada, sagrou-se, campeão, da finalíssima, do Torneio dos Campeões, da edição, aqui, do Cariri, está vindo aí, também, nosso amigo, Flávio Produções, e manda avisar a todos aí, está vindo aí, a Copa, entregação, do Cariri, para começar, agora, no meio de março, e você, que anunciou aí, da sua equipe, não contou a história, da sua equipe, nos procure, lá em Caturité, procure o Luiz, aqui em Buqueirão, procure a nossa amiga Dayara, ou mesmo, Fabiano Batista, e venha anunciar a história, do seu time, nos procure, a gente, a gente vai contar a história, do seu time, e porque, a CaririTV.com, está disposto, a colaborar, com o futebol, amador, da nossa cidade, é por isso, que esse programa, Show de Bola, faz a vontade, do povo do Cariri, da Paraíba, obrigado a vocês, que estavam conosco, vai ficar aqui, o nosso forte abraço, e o nosso convite, para na próxima semana, curtir aí, a nossa página, curtir os nossos programas, essa é a CaririTV.com, hoje, o comunicador, Fabiano Batista, na técnica Dayara, e o diretor, Luiz, que está aqui, sempre de braços abertos, esperando você, vem e traga a notícia, aí vai começar, só para finalizar, vai começar, no próximo final de semana, a Copa Sub-20, na cidade de Boqueirão, então, traga aqui, os resultados do seu time, a escalação, que nós iremos, publicar para você, então, para nós aqui, fica o nosso forte abraço, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E aí